Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro de 2019 e o Bande Cidade 1ª edição já está no ar. A madrugada da véspera de Natal começou com muito trabalho em Sorocaba. Depois do forte temporal que atingiu a cidade, homens da URBS, empresa de desenvolvimento urmano, trabalharam na limpeza de ruas e avenidas da cidade. Os trabalhos começaram logo após a chuva. Ainda durante a madrugada, árvores que caíram durante o temporal foram retiradas. Equipes trabalharam rapidamente para liberar vias da cidade. Na avenida Dom Aguirre, uma das principais de Sorocaba, o trabalho foi intenso, para evitar acidentes, principalmente com motoqueiros. As pistas ficaram tomadas por sujeira. O temporal atingiu Sorocaba no início da noite e causou estragos e alagamentos em vários pontos da cidade. Na avenida Afonso Vergueiro, a água subiu rapidamente e alagou a Praça da Bandeira. Alguns carros ficaram praticamente cobertos pela água. Para fugir do alagamento da avenida, alguns motoristas deram ré e desviaram por dentro do terminal rodoviário Santo Antônio. Segundo a Urbis, empresa que administra o trânsito na cidade, as plataformas 5 e 6 do terminal chegaram a ser interditadas, o que causou atrasos em algumas linhas de ônibus da cidade. Com a força dos ventos, pelo menos três árvores foram arrancadas. Galhos acertaram veículos, mas ninguém ficou ferido.